Você está diante da maior estrutura sonora de todos os tempos Matrix Revolution e o seu comando de aço DJ Naldo da aparelhagem Matrix Revolution Chegou a hora do show meu DJ Bora começar o Cenamania mexendo Com a perereca na minha cara Eu já estou ficando maluco Entre quatro paredes o bagulho fica doido Vem mulher na putaria Vem mulher não se não para Olha só como ela vem Com a perereca na minha cara Opa!!! Balançando o portal, começando hoje as emoções Muita aquele gentilha, galera, chegando juntinho pra curtir hoje O UF, estando no portal Vamos, Naldinho Aniversário do Rota 16, vamos, Naldinho Vamos lá E a gente abraçando os amigos E já se encontram hoje no portal, brigadão O parceiro responsável, ele é patroa Obrigado, garoto, tá aqui com a gente Esse é o DJ Metralho, o mais brabo de Sorocaba Senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Senta, senta, senta Vai, vai Obrigado, meu parceiro, Lembix Obrigado, Camanchô Pra chegar, Naldinho Onde das maravilhas, onde das maravilhas Desce, 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 desce Eu desço, eu desço Desce, 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 desce Eu desço, eu desço Desce, mas desce com força Sobe, mas sobe me olhando Senta, 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 senta Mas sobe me olhando Senta, senta, senta Vai balançando o portal Desce com força É o mundo se acabando Chegando Fala meu comando de aço Onde ela chega para tudo E começa a incomodar Já pede o combo dela E bora Caxeira Chegou tá perguntando e nego chega pra falar E a gente já gravando o nosso CD O Rivasso hoje no portal Vem Belém do Pará Eu vou te empurrar Totó de aço Vem Belém do Pará Valência Vai Caxeira Tentar 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 Mulher gostosa Você quer ir em copo Pode chegar Mulher gostosa Vem Belém do Pará Vem Belém do Pará E vai se me respeitar E vai começando tudo Nauzinho Bora Caxeira Comando de aço Daquele jeito Vai Bamba Brasil Quica com força Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fome Rinaldo Quica com força Por cima do meu garoto Quica com força Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu garoto O Didi Quica tempo daouter Quica de muita ajuda Pelo amor de Deus Vem Его E aí? Balança, balança, vamos lá, vamos lá Uma safadinha safadinha muito diferente Balança, minha filha Muito diferente Vim, Nalginha Me lembro da gente É que ela tem uma safadinha safadinha muito diferente Muito diferente Esse é o momento, ficar mulher vigoreçada Toma, 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 toma É vulquivo, 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 é vulqu Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana E caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua Ó como é que você me deixou Tô morando na rua É o que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana E caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana E o pomão chegando no fortão Mais um versão de sucesso O maracaxi O maracaxi O maracaxi O maracaxi Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Vai do jeitinho, meu comando de aço O alô total de aço O maracaxi O maracaxi O maracaxi O maracaxi O maracaxi O meu parceiro Alginho Vai Alginho Pra cima garoto O nosso grande amigo Eduardo Quarto show Tá na hora Tirando sua foto Entregando na hora É a foto show Tá aqui com a gente E as meninas que dão Falou no Tik Tok Vai Girou O maracaxi O popular O baracaxi O baracaxi O maracaxi O barco O o baracaxi O bula Loraina Futebol Flip Ocha Chega junto, vem bem Tomando de aço Bola Nauzinho Vem como é que tá Bota tua melhor calcinha Bola meu xerete reno Bola de a perna no pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência De bloco na cintura Traficando a noite Comendo aqui, daqui pra Vem como é que tá Fuzil na padoleira Fuzil na padoleira Fique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência Bola Nauzinho Fique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência De bloco na cintura Traficando a noite inteira O menor que tá quebrado Ele não tão de brincadeira O LW Sarra que ela fosse na padoleira E o Nauzinho Sarra que ela fosse por lá Desenrolando E bate E joga Desenrolando Bate Joga de ladinho Tá banhando Tá lançando Onde essa praia Bota meu nozinho E a nossa amiga Miriam da língua Gente, bora Miriam Desenrolando E bate Joga de ladinho Desenrolando Bate Joga de ladinho Tá banhando Balança Balança Bora meu comando de aço Chegamos Comando de aço Vai começar a brincadeira Vem mulher Vamo lá Quero ver você Sultar Eu quero ver você Valendo Quero ver você E agora vai Quero ver você Vai dentro Bora abrindo Quero ver você Vai dentro Lá dentro Lá dentro Minha comando de aço Chegando no fortão Eu não ver você Vai dentro Vai dentro Vem Vou te pegar bolado Não digo Quer deixar no figio Eu se fortale Quer vir com a minha voz Eu quero Entra na nave Vai para Arranhou minhas costas Quando eu passei Cá minha tropa Desde no suporte Eu vou te babando Curtindo as dependências Eu já aqui no portal Fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai preto Fala meu nome Ai preto Ai preto Maciçado, trajado Lá lá no peito Que elas gostam Sabe que acaba uma certa bem O estralha que tá na morte Paranaldo Provou uma vez Agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Ai preto Minha treze anos Fala baixinho Que sucesso o programa Rota de Zezé Obrigado Ali Obrigado Ali Oi 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 Morro do Zapo Vem pro Morro do Zapo Vem vem Morro do Zapo Vem 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 Cheirou Bora Cheirou Bora Hoje eu quero perereca No Morro do Zapo Hoje eu quero xerequinha No Morro do Zapo Raspadinha Limpinha Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha Limpinha, raspadinha Limpinha, limpinha, limpinha O Kifu, 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 Kifu O Kifu, 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 Kifu E há 13 anos! O dia de sucesso do programa Rota 16! Hoje trazendo o nosso comando de aço E a saco de tudo! Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo Raspadinha, limpinha Raspadinha, raspadinha Vem pro morro do sapo Alô minha luz! O meu cenário! Acompanha, acompanha Vem comigo! Você está no show Novo Matrix O comando de aço E um show em alta definição De verdade O nosso corinio Caixeira! Pra gente dar uma esquentada bacana Hoje, sabadão! Recebendo esse público maravilhoso Aqui nas dependências do portal Tem algum flamenguista aí hoje? Tem, gente? Quem torce pro Flamengo Coloca a mãozinha em cima aí Só quem é do Flamengo Dá um gritinho Quem tá tomando cerveja Dá um gritinho Quem tá tomando cerveja De 1,50 Dá um gritinho aí pra mim Quem tá solteiro no portal Coloca a mãozinha em cima E quem acha que o Flamengo Vai ser campeão Dá um gritinho Vai começar o bagulho doido A pressão do nosso Matrix Vai começando No passinho de bandido Na onda do berimbau No passinho de bandido Vai no passinho de bandido Vai no passinho de bandido Vai pra lá e vai pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá E o caqueado vai Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vem com o Naldinho Vem! Pois aqui eu fui lançado É o biel que tá lançando Vai jogando, se zingando, vai jogando, se zingando Vai jogando, se zingando, vai jogando, se zingando Bandida não pequeada, bandida não pequeada Ela fazendo pequeada e o buchão só tá olhando Ela fazendo pequeada e o buchão só tá olhando E agora é Cacheira! E agora é Cacheira! Se eu pudesse voltar naquela noite Eu ia te dar, amor Vem cá, daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Grupo Matrix de aparelhagem A nossa história de amor Matrix! E agora é que começou E começou o quê? A nossa história de amor Essas mulheres solteiras gostam dessa luma aqui, ó! Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas você não vai conseguir Eu ia te dar, amor Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas você não vai conseguir Marulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, muito brabo Isso é Manu O Bacidão! Gira, 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 mano Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Para onde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas você não vai conseguir Eu ia te dar, amor DJ, o John Bravo, porra Gira na mão Mas que o fim nem passa na cabeça Meu parceiro Rua lá no Pacoval Até que um dia Muita aqui o agente Um abraço, Rua Se te achar Se sinta a sua vontade Aqui no Matrix Mando pelo nome que chamou E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Canta aí Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Eu vou te achar E agora vai Mas quem tá solteiro canta essa aqui Vem meu Matrix Matrix Opa Nós dois precisamos conversar O que mais? O meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Vem na altura Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E quem ama o Flamengo vai cantar bem alto Canta aí Canta aí Canta aí Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Vamos mais um É dor Balançando Eu sou a máquina do tempo Resetar nossos momentos Pra sempre eu e você E eu caqueado Quem tá assim pro Flamengo Joga sua mãozinha lá em cima E bate na palma da mão Tchau Tchau Quem tá assim pro Flamengo Bate na palma da mão aí Bate na palma Bate na palma Um, dois, três Bora tá de bora Vai DJ Vai Nalgirio Vai Nalgirio Vai DJ Vai DJ Retoura a namorada E agora Vai DJ Vem lá Eu tô no rock 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 Balançando alto Bora Vem aí Eu tô no rock Eu tô no rock Eu tô no rock Eu tô no rock Esquenta a porta Mais pálvora DJ no rock Opa agulha em doido Um, dois, três Vai Põe a mãozinha pra cima E grita Hey Go Hey E agora Lá vai fogo No caqueado Vem com o Naldo É na onda do pirimão Que ela vai no palco É na onda do pirimão Que ela vai no palco Que ela vai no palco E vem comigo Vem Bota na puta Bota na cara Bota onde quiser E aí Bota na puta Bota na cara Bota onde quiser Vem com o frio Fim com o frio Chama o frio Pra quem tá apaixonado Pra quem tá dividido Siga aí Não existe nada Apenas dois corações Um desejo Um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem Não liga pra quem espera Vamos lá Então fica aqui Isso é Manu O batidão O batidão O batidão E é batidão, Nalzinho É batidão, Nalzinho E é batidão Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olho Balança forte Não liga Não liga Não liga Que te desejo Lume do chope Bora, Bruno Perfeito Você é o meu papo Perfeito Você é o meu papo Perfeito Digital de puxação Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Naquela marcante Bem tocada Valendo hoje No portal E o som que toca Hoje não é Matrix Grupo Matrix De Aparela Comando de aço Desculpa Não curtir por mim Você não cuida bem De mim E aí, Nalzinho Quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Mas eu te amo Mas eu te amo Enlouqueço 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 Se estou longe de ti E aí, Nalzinho Fortão Doe pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vir ficar comigo, amor Puxa mais uma Puxa, puxa mais uma E uma Quem gosta de marcante Viaja, viaja, vai Viaja, viaja, vai Ficudo Quando faz amor Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor E aí, Nalzinho É o que, Naldo? Uma doce mentira Chame minha filha Vai O meu, baby Mas conquista só Se pode te amor Rolando na cama Chamando E é Sinaldinho Eu não quero tocar Em você, ô, baby Meu parceiro, Nian Vem seu jogo Vai me deixar louco Vem seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Meu coração Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não quer mais A grande surpresa Me ver assim Já se morrer de amor Banda N5 Uma pancada Puxa a marcante Olha o tempo bom Aquela marcante Que toca no teu sentimento E assim for Matrix Matrix Meu coração está tão só Quero meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Minha marcante Minha marcante Minha marcante Se não é tu amar você Curtindo com fome e pão Minha pedrinha e Maurício Tira aí Se não é tu amar você Se não é tu amar você Curtindo com fome e pão Banda fortão Vem com o Nalgênio Tira aí Nalgênio Tira aí Nalgênio Tira aí Nalgênio Tira aí Nalgênio É tu tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo E o parceiro Totó de Aço Tá ali com a gente Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí É o camarote Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encabei Com o certo ao Belém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer Duma de O nome do Paulo das Fugas Sai aqui com a gente Fala Leandrinho Para o que passa Já tá no CD ao vivo Garão Meinaldo Eu declaro pros devidos Que agora eu te quero Só pra mim E quer saber Como você Se esconder E a galera chegando em peso No portão Querido Pra me curtir hoje Aniversário do Roda O nosso Matrix Está aqui Garão Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Boba que não ia dar Agora que pensei Você não para de olhar Balança Matrix de Aparelhagem É Tudo muda Balança Analginho Agora você Quem corre atrás Para Breno E o Breno Ele é patroa Tá ali Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar E esse portal Toco canal Outra chance Não vou O meu parceiro Responsável E um me danilo A gente Ele é patroa Outro amor vou encontrar O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, dá uma discita Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, me libera E agora não esquenta, Caxeira! É o vizinho, Diego Ela e a Ana e sangue com a gente, obrigado! Já curtindo o Comando de Aço? Bola, Naldinho! Comando de Aço! Bora, garoto! E a risada, vai! Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? DJ Biddy tá tocando e a galera dá valor Com sua nova performance Ele faz o show Eu não quero nem saber Eu vou é perguntar Cadê o Biddy? Meu parceiro Breno, ele é patrão, Riane! Chega! Chega o agente, pra Breno! Hello, Riane! E eu quero ver! Bora, Caxeira, puxa aí! É o amor! Bem, bem! Amores que mata! Bem, bem, bem! Amores que ferem! Amores que dóem! E é do meio do implante da língua, gente! Um bora pra cima! Pra cima! É o maior! O fenômeno do Melo! Bora, Caxeira! Aquele jeitinho fortal! Bora, Norgio! Amigo, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos E a nossa amiga Michele também com a gente Ela e seu esposo, o Tarneno E seu amigo, Rui Um abraço com muito carinho, você aqui com a gente Curtindo o comando de aço E galera do Santinês em peso, o Anjo no Fortal Não chore mais amigo, pois você é... Canta aí! São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que apagam Balança tudo, Caxeira! Me doida, me doida Me doida, me doida Comigo! Balança tudo, Linaldinho vem! Hoje me falaram de você Acho que não foi assim Você já tá sabendo E agora também do iPlace Coloca aqui no nosso LED Caxeira iPlace O nome da emoção Tiveram Agora eu tô em outra iPlace O nome da emoção Nalgirão Nalgirão E depois a domingueira do Fortal Recebe o nosso Matrix E em doce o lugar do Mingão Bora, Totó! O nosso primeiro tempo Clube Padre Vitória e Galiente Super Mingão E o segundo tempo aqui no Fortal O nosso comando de aço já tá montado pra amanhã Bora, Naldo! Meu amor O Namarcante Todo mundo viaja! Me chama de My Love, My Love, My Love Me chama de meu bem, meu bem, meu bem Me chama de My Love, My Love, My Love Me chama de Cachorra e... Bora, Leandrinho! O meu parceiro é o Bruninho Zavalo! Ele viaja, tem bobo, né, Bruninho? Vamos lá! Totó de aço, carreira só! Eu sou o seu jeito de me amar Você me faz feliz Você me faz sonhar Meu coração é teu É tudo que eu sonhei pra mim Onde você está? O Leandrinho do Porta as Fugas! O que eu posso te encontrar? Bora, Leandrinho, balança, garoto! Amor, estou te esperando Merian, Márcio, High Tech! Vamos lá! Estou no Ruby Light A nave mirim DJ Júnior considerado Vai tocar nossa canção Eu te amo tanto Tô te esperando Da nave mirim Nosso amor não vai ter fim Porque eu te amo tanto assim Você já faz parte da minha vida Eu não vivo sem você Você jamais sabe o meu pensamento Só você me dá prazer Diga onde posso te encontrar Vem, Fortal! Chega com você, quero ficar Amor, estou te esperando Caxeira comigo, vem! Estou no Ruby Light A nave mirim DJ Júnior considerado Nossa amiga Franci Vieram meu parceiro responsável E o Doninho com a gente Cadê o Leandro? Vem, meu velho! Eu te amo tanto Tô te esperando Chega junto Tá na nave mirim Vem pro portal Nosso amor não vai ter fim Que hoje quem toca É o nosso comando de aço Matrix! A gente chega na algia! Agora é o comando de aço Agora é o comando de aço Como o trio de gente Que fazem a alegria do pobão E aí? Com eles É no aço Vou deixar tudo no escurinho Caxeira! Só quem é do Flamengo Coloca a mãozinha em cima aí Quem é flamenguista Dá um gritinho! Quem tá tomando cerveja Dá um gritinho! O gritinho das mulheres Que não dependeriam Me pra porra nenhuma aí Cadê o gritinho Da mulher da sincera No portal? E quem gosta Coloca a mãozinha lá em cima Acende o flash do celular Só pra quem dá valor! Pra quem curte! E agora, mano? Cadê? 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 Me assina o gê? Que doceira me deu maluca Vou abrir a boca E falar do preconceito Dessa sociedade escrota Preço em tudo que faço E do que faço Meu orgulho Converso pra vocês Eu gosto Diferente na do bora Se tu não gosta Tudo bem É direito seu Não tem descriminal Direito de fumar Que é? Eu fumo, fumo mesmo Assumo pra você Existia milênio Nunca tem ninguém morrer Como pode fazer mal Me deixa feliz Se eu experimentei Pro que eu sempre quis Se sou assim Não depende disso Se sou assim Eu sou de bem Com o que você não tá Vamos experimentar Não é com a planta É parceiro do Bruno Negara Do Santo Inês Tá ligado a gente É lá, Bruno Melhorar o seu astral Preveniço, brother O Leandrinho O nome do Paulo das Fugas Bora, Leandrinho E o que? O que? O Diego Tandé Na refrigeração Bora, Diego Oh, 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 oh Cadê o Esquerro, Esquerro? Balança Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Vai Oh, 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 oh Cadê o Esquerro? Bora Bora, tio Robinho O segundo tempo É aqui no portal Bora fazer assim Vem, Deus, que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro Levanta a cabeça Truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé O que até No lixão Nasce flor Ore por nós, pastor Lembra da gente Nicole Salles Bora, Nicole Certo e quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função Nossa amiga Samanta Leandrinho A gente Bora, Samanta Eu me sinto as vezes Meio pai, seguro Que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será meu pão Dá meu brinquedo De fura-moletor Porque os pico Que me vê Construtar na balada Tenta ver Quer saber De mim Não vê nada Mulher ingrata É o nome da emoção Te abraça Te mata Um led do Matrix Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja Luxo, fama Nego drama Cabelo crespo E a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver Bora, Ronaldinho Pra não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor No ódio, a insana Vim Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O drama que eu cago Fudido O drama Cadeia e favela Túmulo, sangue Sirene, choros E velas 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 Pra as mulheres solteiras Balançar agora no portal Rinaldo Sua graça E sua energia É a coisa mais linda Vai vir surreal Quando é que tá nessa pura Foto show Tirando a sua foto Entregando na hora É a foto show Tá no setor Dois passos Pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar Quase morri de amor E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Tá 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 Eu quero ver você dançar pra mim Até a faixa rosa, rosa tipo aquele jim Bora, foto, show! Chegou o chão, Deus vai morar na sua punga Yo, yo, muita gasolina em verano A los locos em 1.107, minuto 7 Foi indiferente, Caxeira! 1, 2, 3 E aí? Balançando! Bora, foto, tá? 1, 2, 3, vai! Dá-lhe, não, duro! Ela é muito gasolina Dá-me mais gasolina Me encanta a gasolina Dá-me mais gasolina Já convidando todo mundo amanhã O nosso dominhão, primeiro tempo Lá no clube Padre Vitória e Galiani E o segundo tempo aqui no Fortal A domineira no Fortal O comando de aço Por aqui, Nalginho! Acerca-te a mim pantalão Dale Vamos a pegar-nos como um animal Esquenta, Nalginho! Se necessita, pegue-tom Dale Siga bailando, mami, não pare Acerca-te a mim pantalão Vai, Nalginho! Vamos a pegar-nos como um animal Bora, Miriam! Bora, Março, Rai Tec! Contando o meu risco Eu sinto magnetismo O meu jogo de sedução É um perigo Nada é proibido Mas estou aviso Deu parceiro Bruno Doninho com a gente Bora, Bruninho! Yeah, 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 yeah Ok, 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 ok Grupo Matrix de aparelhagem Ok, 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 ok Minha galera chegando em peso no Fortal Ok, 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 ok Fique bem à vontade Esse é o nosso Matrix Bora, Nalginho! She's off! DJ Naldo She's blazing Everybody wants her name Yeah, yeah I gotta get that girl In my life Bora, Robinho! Nicole, Sally! Sally com a gente! Um abraço, Nicole! Bora, Diego! What is known? Vamo pra girar diferente! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai lá, Nautinho! Vai, vai, vai! Vai lá, Nautinho! Vai lá, Nautinho! Puxa convidando todo mundo, dia 24! Tchau, nosso Matrix lá no Poeirão Show! O aniversário do Poeirão! E você é nosso convidado pra gente estar junto com a gente! Vuma! Vuma! ... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Hiro Tchau 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 Tá detonando as melhores O comando de aço chegou Vai, vai Olha o piseiro Vou brotar na trenta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pra o céu Eu vou te catucar e fazer um well Vou brotar na trenta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer um well Vamos, vai Bora, Robinho Vai, vai Vai, vai Vai, vai O nosso Matrix e o TNN de Marcelo Original Me combinando todo com o mundo 9 de Outubro Tem a DJ Mela e diretamente do Rock Hill Bagulho, mas você é doido, meu irmão Aqui no Fortá Bora, Ronaldinho Viva girando, vai Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Lindo, Gê Vai balançando, bora Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Pra todas as minas que tá passando mal Um minuto de silêncio, respira E agora? Calma, respira e toma Bora, Bill O Bill tá aí, tá? Vai Vai balançando Vai sacudindo Vamos, Robinho Vem ali, Alicóli e Salles Estão ali igual gente Vem aí Mas de que a gente encapou Caralho, só lança a grava Vem com o Naldo Vem, vem, vem Bora, Fortal Só cor, hein Vem se vamos no MT Vem, vem Vem, vem Bora, Fortal Matrix Bota pressão, bota piseira Bora, meu parceiro, Ronaldinho Ela tá soltinha Brota na quebrada Rebola na raba Essa mina é sensação Vem com as amiguinha Que cai e não para Vem na safada Deixa eu louco de desenhar Ela tá soltinha Brota na quebrada Rebola na raba A mina é sensação Vem com as amiguinha Que cai e não para Vem na safada Deixa eu louco de desenhar E a minha luz E no escurinho E no escurinho Quem torce pro Flamengo Joga essa mãozinha em cima aí Quem é do Flamengo Coloca a mãozinha em cima E bate na palma da mão Tchau, tchau Quem torce pro Mengão Bate na palma da mão E bate na palma Bate na palma Quem torce pro Flamengo E canta assim, ó Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê E o que mais, hein? Te ligando e façam nada Olha essa notícia boa demais No Réveillon no Fortal tem um passado de morada Naquela Irmão, pelo amor de Deus Não é meado Bora, Ronaldinho Hoje a gente lá Balança tudo aí Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Quem quer largar não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Não dorme não Que eu tô chegando e vai Tapa, tapa, tapa Tapa, varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, varada Na raba Abre a porta, coração Vai O Vai Cacheira Coloca aqui no nosso LED Duke Gold O patínio mais estourado do Brasil É a marca que veste a empresa Matrix Lojas R.A. Boutique Bacapã Quinta-feira tem live Do grupo Matrix E aparelhar diretamente Da da R.Boutique Vai acabar Marca Duke Gold O Naldinho detonando A história está chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tarde Você não manda Não é a B.A. Hoje a gente larga Vai balançando aí, vem Vem Viraboco Eu perguntei se tinha algum flamenguista Tem muito flamenguista, né? Mas teve um vascaíno que reclamou aqui Falando que tem vascaíno Aqui no Fortal É verdade ou não é? Quem é do Vasco dá um grito Só quem é do Vasco dá um gritinho aí Tá meio minhada essa galera do Vasco, né? Quem é do Flamengo dá um gritinho bem alto Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho Debochado 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 Matrix Debochada Debochada Vai do passinho Vai do passinho Debochado 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 Apisardinha Debochada Ha! Ela dá uma aventura 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 Bola Caxeira Tá espanando pra geral Porque eu vivo assim Meu técnico Renan O jeito é quem paga É o gerente Renan Subgerente Macaxeira Subgerente Macaxeira Bora lá Você não gosta de mim Do meu jeito debochado Minha nossa amiga Tainá Tá ali também com a gente Bora Tainá Vem comigo Minha Luz Quem tá solteiro hoje no Fortal dá um gritinho aí pra mim Quem tá solteiro dá um gritão Quem tá afim de arrumar uma periquita hoje Coloca a mãozinha lá em cima aí Vou dar primeira chance pra você que tá solteiro Puxar uma periquita que tem muita, meu irmão Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Puxa a garotinha pra dançar agora Eu vou tirar você de mim Ou nas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar De aço Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não Minha esposa Michelle e Abreu Estou decidida Decidi E tirar você Da minha vida E as inimigas do fim Lágrima Quanto tempo em minha vida Esperei por você Te via no meu sonho Metidamente assim Como agora Aqui no poderoso virtual Você sorrindo pra mim O som de todos os tempos O som de todos os tempos Marcou o nosso encontro assim Te procurava Te desejava E toda noite Sonhava acordado Meu parceiro Bruninho Da língua a gente Abraço Bruno Eu esperava Por esse encontro Há quanto tempo Aqui no poderoso virtual Bora dançar Juntino Fortão Uma explosão de sentimento Esse é o som de todos os tempos O poderoso virtual É bom olhar e te ver Uma explosão de sentimento Esse é o som de todos os tempos O poderoso virtual É bom olhar e te ver Manda capricho Um bom chutinho! A Garraginha, o pai d'égua E a nossa outra no Fortal Aniversário do programa Volta 16! Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar O machuca Naldo! E a sensação! A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois Meu parceiro Totó de Aço! Sempre, sempre no Matrix! Bora, Totó! Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso amorê Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Grupo Matrix de aparelhagem Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Bora, Diego! Estou pensando Que nem vou dizer a Deus Tá aqui também com a gente Ele e a sua esposa Anne Que apoie sempre, sempre Meu parceiro Bruninho tá ali com a gente Bora, Bruno! São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim Domingão! Nosso encontro é aqui! E a Domingueira do Fortal! E a Sinaldinho! As melhores! E as mais dançantes! Rola um, rola um, Antinaldo! Matrix! E a gente se encontra aqui! O Matrix é o Matrix! Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cadeia Tio Robinho, ele é Nicole Salles Eu preciso ali com a gente! Um abraço, muito obrigado! Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina E assim o Fortal! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Rinaldo! Rinaldo! Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Arrando! Rinaldo! 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 O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria Dali Matrix! E além do meu corpo, meu coração Fica louco por você Tão medindo ainda mais A tentação É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar apaixonado Mergulhando a cabeça na M O nome da emoção Estou esperando ainda mais Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra estrigar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do corpo Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra estrigar Problemas sem solução Coladinho, bem coladinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Meu parceiro Leandrinho, homem do Polo das Fugas Cada um Boa Leandrinho Agora somos eles Um abraço garoto E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Meu parceiro irresponsável Meu parceiro irresponsável Começando Melha patroa já bailando Passando O arco que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Vamos lá meu gerente Resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Pra aquele caboclo que tá sofrendo pela ex Vou tocar essa uma aqui pra ex Escuta o som A gente se beija e se abraça E digaçado A gente se amassa Vai sofrer pra lá digaçado A gente faz tudo pra viver assim E a sofrência no fortão A gente se olha Se ama demais Perdidos no tempo Nós somos iguais A gente é assim A gente é assim Se a lua de frio Você me dá Nossa amiga Samanta Leão Olha a Sarah Leão Estão ali com a gente Muito obrigado Jack no Matrix Poxa como a gente se ama Se a lua ilumina A gente se ama A gente se ama Poxa como a gente se ama Grupo Matrix de aparelhagem E é o nosso sabadão O aniversário do Rota 16 E o nosso Matrix A gente tá aqui né Totó O Matrix é o Matrix Bora Caxeira Bora Caxeira Bora Bailar Bora Totó Bora Fortão Acorda Carapazão Encontrar um estrela da bairro Ele se naianou 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 Será que eu tá seguindo essa ideia Sem me arrepender Bora Robinho Segura aí Segura aí Ele se naianou Sentir que o sabor Conquistar minha vida Ele se naianou Sentir que o sabor Conquistar minha vida Mais tarde tem a Domingueira do Portal Você é os convidados O Chacolosado O Chacolosado O Chacolosado O Chacolosado O Chacolosado Acorda Carapazão Encontrar um estrela da bairro Ele se naianou 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 Bora, Fortão! O homem tá no apoio, bora, galera! O povo brica não se promiu, mesmo sofrendo nunca a vez Transparecer a sua alegria e simpatia O povo brica não se promiu, mesmo sofrendo nunca a vez Transparecer a sua alegria e simpatia Tem riqueza no seu corpo, tem história Tem riqueza no seu corpo, tem história e turismo Olha a coragem! Coragem, coragem, coragem para enfrentar Tem que ter muita coragem, coragem, coragem mãe Coragem, 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 coragem Gira, Naldinho Bora, dança, a fortança Bora, Naldinho Alô, Naldinho Alô, Naldinho Balança a fortança Bora, dança, a fortança Bora, cachê E os amigos também lá do Pacoval Já se encontram hoje no portal Curtindo hoje Aniversário do Rota 16 E o suco e toca, Naldinho Fala pra mim O novo Matrix Está chegando o novo Matrix Do a future running da Matrix Revolution Puxa I'm going to